Queria saudar a todos que nos escutam pelas redes sociais, saudar aqui o blogueiro Professor Tim, que publica mais uma vez os trabalhos da casa. Enfim, queria falar de algumas questões, que já foram, de certa forma, tratadas. E eu queria começar também, parabenizando aos enfermeiros, pela conquista, finalmente, de ter o seu teto salarial aprovado pela Câmara. Eu acredito que já se fazia muito necessário há muito tempo e ficou muito evidente agora, na questão da pandemia do Covid-19, papel preponderante, hoje, que tem os enfermeiros profissionais de saúde na sociedade. São, realmente, verdadeiros heróis que precisam ser valorizados. E a gente fica satisfeito com o caminho que está sendo trilhado, é um caminho dessa valorização. Aprevido que os municípios vão se preparar para ter essa condição de fazer com que esse piso chegue rápido também, seja acompanhado pelos municípios. A gente sabe que os recursos hoje na área de saúde são um problema sério, que precisam ser melhorados pelo governo federal. As estruturas de saúde nos municípios, vamos estar comparando, os municípios de Tava Rússia são muito pequenos, precisam melhorar muito para que o município tenha uma condição de valorizar seus profissionais e ter uma estrutura melhor para dar esse serviço cada dia melhor à população. Então, até aqui, falando da cobrança do vereador Poca, quando ele pede essa questão dos atendimentos odontológicos, foi temporário esse remanejamento, mas a gente não soube de hipótese nenhuma de dar falta de atendimento, mesmo que tenha havido um direcionamento, em alguns casos, por falta de suprir pela contratação de profissionais, a gente não soube ainda da ausência ou da falta de atendimento por conta desse remanejamento. Porque, na verdade, a prefeita Jordão, desde o início, se preocupou muito com essa questão dos PSF. Tanto é que conseguiu dar uma estrutura, aumentou os PSF, supriu todas as necessidades com os profissionais, mas a gente sabe que há uma luta por essa questão de profissionais de saúde, médicos, dentistas, e a gente fica nessa batalha para estar sempre com essa equipe toda pronta, mas é uma luta constante, vereador Poca. Eu admito a cobrança de Vossa Excelência, mas a gente sabe que tem que ser um trabalho muito árduo para manter todas as equipes de funcionamento trabalhando e ampliadas, como fez a prefeita Jordão. Eu queria aqui também falar de algumas ações que foram desempenhadas essa semana. Eu queria falar da Festa das Mães, que foi uma festa grandiosa aí no estado de José Santos Mourão, que reuniu muita gente. E essa festa tem se espalhado pelos distritos. Ontem foi no Major Simplice. eu tive a grata satisfação de estar lá. O vereador Teixeira, eu vi ele marcando presença lá na Festa das Mães da Lagoa de São Pedro, hoje tem na Bretanha. Então, são festas aqui as escolas, juntamente com as lideranças, têm feito essa mobilização. O Fonsinho já veio lá no Sagrado Coração de Jesus. Enfim, são festas com a participação, com a parceria da administração, dos representantes, das escolas, das equipes escolares, que têm levado para as mães, de certa forma, um momento muito importante que possa essas escolas homenagear as mães do nosso município. Queria também falar de alguns programas lançados, e até que foi falado pelo Antônio Carlos, o projeto Caminhos à História. Na Secretaria de Cultura, foi lançado primeiro na Espacinha, eu acho que até porque, estrategicamente, em virtude do acontecimento das festas da Padroeira, Nossa Senhora de Fas, na Espacinha. É um projeto muito bonito, tem na sua essência trazer toda a história, criação, fundação, participação em todos os segmentos desse distrito, inclusive hoje. Eu estive na Secretaria de Cultura, conversando com o secretário Oliveira, e até pedi a ele que fosse feito um trabalho bem aprofundado, de resgate histórico desses distritos, para não deixar que a história desse se adesejasse, porque é um trabalho muito largo, quando se busca historiar, toda a história desses distritos. Às vezes, a gente tem que se aprofundar muito para não passar, não deixar em branco, às vezes, pessoas que tiveram relevância na... Eu não sei se eu estava ali... Eu não sei se você respondeu o nosso amigo Kock. Eu queria só, aqui, dizer o colega Kock, a respeito da informação que a gente tem. Eu fiz uma pergunta, e a gente, a respeito dos PCFs, sem consultório de entrada, não é isso? Aqui, esse aqui, estou procurando uma casa para trazer ele... Imóvel aqui, para trazer ele para cá, mais que o centro e tirar da linha, porque, segundo a informação, a gente tem, que o prédio do Estado não tem como mais ficar lá, porque está completamente chorado, e vão tirar de lá para botar em uma casa aqui, e outro, o tamarinho, o espaço é pequeno da casa, vão encontrar uma casa do tamanho, e o consultório está todo lá. Mas o que é que eles pensaram? Construí-lo. Então, o senhor Luiz Zé e a prova, o senhor Luiz, juntamente com a equipe de engenheiros, estou procurando em três a quatro espaços terrenos para a construção de três a quatro PSF nesses locais onde são carentes. Inclusive, dois, dois, já estou...